Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e não esquecem, se inscreve e deixa o like, beleza? Estamos aqui na madruga, olha, 2h45 da manhã, 2h45 da manhã, vamos, aquela missão, a hora da vingança. Se eu não durmo, ninguém dorme, como diz o ditado, né? Se eu não durmo, ninguém dorme. Bora lá fazer aquela missãozinha de ligar para os vizinhos na madrugada, beleza? Deixa eu acender a luz da cozinha aqui. Aquela missãozinha da madruga, o interfone. Primeiro eu vou ligar no... Vou deixar para ligar no vizinho de cima por último. Beleza? Deixa eu pensar em qual a parte... Abel, eu vou ligar. Ligar no vizinho do lado. Vou ligar no vizinho do lado. É 122. É 122. O canto do vizinho do lado está aqui, está chamando. Está chamando. É a chamada. É a chamada até cair. É a chamada. 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 É. É a chamada. 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 É isso aí Liguei nos apartamentos Todos atenderam Tem um já reclamando Falando alto aí nos andares Dez para as três da manhã Já tem um causando aí É isso Se você gostou Deixa o like Se inscreve, beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu e fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí